Fala, galera! É no nível 117 que nós desbloqueamos mais um conjunto de cartas aqui no jogo. E elas são cartas disponíveis para todos os jogadores de forma gratuita. E neste vídeo eu quero mostrar para vocês a Lionheart, a nova carta de ignorar defesa gratuita que vai mudar completamente o seu jogo, certo? Então olhem só, a carta Lionheart está disponível aqui na Sala do Tesouro e ela custa 180 méritos do herói. Ela precisa, então, 25 fragmentos para ser fundida. E ela é uma carta que vai dar boost de debuff, ignorar defesa, bônus de HP e ataque. Por que essa carta é tão importante, galera? Todos nós sabemos que a busca por ignorar defesa vem se tornando cada vez mais importante por diversos aspectos. Mas o mais importante de todos é que nós precisamos buildar e ignorar defesa para termos um aumento de dano massivo nas dungeons de PvE. E algumas classes necessitam uma quantidade mínima de ignorar defesa, certo? A maioria das classes não precisa completar 100% do atributo ignorar defesa para ter o maior potencial de dano. No caso do piromante, nós conseguimos isso com 70%. Mas algumas classes, como o mago de gelo, não tem nenhum boost de ignorar defesa. Então a gente precisa chegar ao 100% deste atributo. E como esta carta vai ajudar nós buildarmos melhor o ignorar defesa? A primeira coisa que eu quero mostrar são os atributos desta carta e como ela é extremamente forte. Então nós temos aqui a Lionheart Knight, que é a carta de ignorar defesa ranking 8. E percebam, galera, como esta carta é forte. Nós temos, então, ignorar defesa na linha básica, na linha do 12, do 15, na linha do 9, do 12 e do 15. São quatro linhas de ignorar defesa, totalizando 19% deste atributo. Então percebam, 19% de ignorar defesa em uma carta só é muita coisa, pois nós conseguimos 76% apenas utilizando estas cartas com um conjunto de quatro unidades. Então este é o primeiro ponto do porquê esta carta é extremamente forte. No entanto, vale lembrar que nós podemos pensar nela como uma carta de assistência, onde a gente vai conseguir 7% na linha do mais 15 e com quatro unidades nós conseguimos 28%. Como conseguir mais ignorar defesa? Nós temos os nossos equipamentos, temos a montaria, temos o mecha, temos outras possibilidades de aumentarmos o nosso ignorar defesa. E, por conta disso, vale a pena pensar e estudar a melhor forma de buildarmos este atributo, principalmente por conta desta nova carta. Outra coisa super importante é que, conforme o nosso adversário no PVP vai buildando o atributo defesa em porcentagem, também é importante que a gente consiga aumentar ainda mais o ignorar defesa, pois a quantidade mínima necessária vai ser sempre 100% mais a quantidade de defesa em porcentagem que o nosso inimigo tem. Então caso você esteja enfrentando um inimigo que tenha 50% do atributo defesa em porcentagem, você precisa ter 150% de ignorar defesa para ignorar totalmente a defesa deste inimigo. Então, por conta disso, esta carta se torna algo muito importante na sua build, principalmente em dungeons PVE para jogadores free, pois desta forma vocês vão conseguir buildar de forma muito mais simples a quantidade mínima necessária deste atributo. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desta carta, tenham gostado deste vídeo e qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Música Música